E aí Raqueira Mãe do canal, sejam todos muito bem vindos, estou indo aqui me arrumar aquele barril, show, vamos ali na baia do cavalo, vamos pegar ele, vamos soltar ele aqui né, tem um capim sempre verde, capim que está grande né, capim muito bom, o cavalo, vamos deixar ele o dia solto aqui comendo, mas a gente tranca de volta para botar a ração dele, na parte da noite ele dorme trancado né, na baia, ontem teve aí a resenha dos poutros, filhos dele e ele também se cadastrou aí na BQM como garanhão né, é interessante né, o exame faz só com o pelo né, tira o cabelo da aquilina e faz o exame. Aí foram, o resiste vai vindo, não foi marcado né, mas já chega com 90 dias, eu acho, ele já está aqui na baia né, Davi, então vamos botar ele para lá, e o cavalo está ficando solpado né, burro, está engordando. Eu vou pegar ele para soltado, bota ele na pastagem né, Davi, é, botar lá aí o cabrinho, Basta mais um pouquinho para trás, viu, eu mostrei ele aí ó, um garanhão aí passando na sua telinha, Tem, tem, tem que se interessar, comprar a cruza dele, a cruza mil reais, com papel, Com tudo, outro puro né, ele tem aí 4 anos, é, muito novo, puro de origem, filho do garanhão Dom Rochão Eterno, o nome dele que é independente Dom Rochão né, ele pertence ao proprietário Jazon, aqui da cidade de Itamira, Pernambuco. Vamos lá, Davi, soltado? Vamos embora? Bora! Vai! Estou filmando atrás, viu? Estou filmando já. Vou deixar ela aberta. Pode? Pode, já estou filmando. Vou deixar ela aberta. É um vídeo. Olha aí ó, o ramo solta aí lá aqui ó, filma o capinho aqui, solta aí lá com o meu capinhozinho ó, dentro da palma né, pra ele comer, fazer o lanche, aqui é um cabo, vou ficar rápido, já dá pra ele aproveitar da boa né? É, dá. Solta aí lá aqui agora ó, comer. Tá meio sujo, depois me dá um banheiro. Fiquei estressa aí nas cruzas, mil reais a cruza dele. Vamos logo deixando com o cabrecho, muito bonito né? É, vamos deixar ele solto com o cabrecho que aí fica mais fácil né? Quando for pegar a gente já tá facilinho. E é isso aí galera, vamos finalizar o vídeo né Davi? É, vamos dar uma pausa por aqui, manda um vídeo cumprido. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Olha, aperta no like, inscreva no canal e aperta no sininho. Tchau.